Olá pessoal e bem-vindos ao primeiro episódio do Easy European Portuguese, finalmente! Música Chama-me Liz Chama, sou inglesa e fiz a minha licenciatura em português há 10 anos. Agora sou professora de português aqui em Lisboa. Então, vocês querem aprender português comigo? Vamos lá! Quem são os portugueses famosos que o resto do mundo deve conhecer? Temos o exemplo de uma atriz que é a Lúcia Odescendente, a Nadinella Juan, que é dos Estados Unidos. Ela participa em investigação criminal que dá no programa da Fox. Lembrando-me assim de repente, Marisa. Marisa. O que é fado? Fado é um estilo de música portuguesa que nós portugueses começámos a cantar por uma questão de... Começou com a Amália Rodrigues, foi a nossa embaixadora e a seguir vieram muito mais. Uma delas, a Marisa, que canta um fado ligeiramente diferente do que a Amália cantava, só que ele fará de si um bocado mais sofrido. A Marisa é um pouco mais... é um fado mais aberto, mais um fado cantado, vamos lá, não é? E pronto. Ok, então o António Variações é um cantor que teve o seu auge quando era muito pequenina, tinha talvez seis, sete, oito anos. A sua carreira foi bastante curta, mas influenciou imensa música em Portugal. E acompanhou o nosso crescimento, porque os discos dele perduraram no tempo. E é uma referência e neste momento está nos cinemas, com um filme sobre a biografia dele, que eu aconselho toda a gente a ver. Ótimo. E que tipo de música é? Que ele faz? Como é que eu vou explicar? É música portuguesa, é um... como no filme referem meio a brincar, é um folclore rock-pop, muito vanguardista para a época em que aconteceu. Muito única então? Sim, completamente única, sim. Super original. Pronto, vou só sugerir outro nome, que é o Fernando Pessoa, que é um excelentíssimo poeta, que escreveu não só com o seu próprio nome, mas também com outros nomes, assumindo outras identidades. E é um marco da literatura portuguesa. Ótimo. E gosta dos poemas dele? Alguns, alguns. Bastantes. Bom, dentro da minha área, que é a música, e passando pelo facto que existem muitos outros que são famosos aqui também, mas o que eu acho que deveria ser conhecido no mundo, e que já é, de certa maneira, em alguns locais, a precisão da música que ele faz, é o Mário Laginha. Poderia ser conhecido mais ainda no mundo. E para os que não sabem, podem explicar quem é? Bem, o Mário Laginha é um pianista, com obras da sua autoria, essencialmente a passar pelo jazz, foi bastante reconhecido quando cantou, quando tocou com a Maria João, e, neste momento, é dos músicos mais especiais e mais interessantes para ser ouvido, escutado, e para conhecer, aliás, como pessoa. O escritor José Saramago. Sim? Sem qualquer dúvida, sim. E que tipo de livro é que ele escreve? Escreve sobretudo sobre a evolução, digamos, do ser humano, o nosso pensamento. Gosto muito do facto de sempre ter um lado esquerdista, comunista. Ótimo. E já sabe o nome dos livros que ele tem, por exemplo, para as pessoas que querem pesquisar? Pedra, sim, por exemplo. É o Evangelho segundo Jesus Cristo. Uau! Já é interessante. Sim, 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 sem dúvida. Por exemplo, do futebol, o Cristiano Ronaldo, que é conhecido mundialmente, pela fama que tem, pelos prémios que tem ganho, ao longo da carreira. Agora, olha, posso-me referir ao último episódio, como com a idade que tem, não é? No desportal da competição, não é? 34 anos, parece-me. Ou 33, 34. Ainda conseguir a nível, a jogar ao nível que joga, e no último jogo que fez para Portugal marcar 4 golos, não é? Por exemplo, é uma história que há poucos, 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 que possam dizer que fizeram o mesmo. O Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, sim. Gosta dele? Acho que ele é um bom político? É um bom Presidente, sim. E para educar as pessoas, sim. Acho que a pratica a boas maneiras, sim. Então, este foi o primeiro episódio do Easy European Portuguese. Espero que tenham gostado. Para aprenderem mais português comigo, por favor, subscrevam-me no nosso canal. E voltamos em breve. Obrigada por assistirem. Legenda Adriana Zanotto